Oi, eu sou o Davi e essa é a Vila Geek. O universo do Naruto, da mesma forma que o de Naruto, conta com personagens realmente poderosos. Mas você sabe quais são os personagens mais fortes do universo de Boruto? É sobre isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje, afinal isso também é o título, né? E a chegada dos três outros Tsuk Tsukis e ao despertar de habilidades como a Karma, são fatores cruciais e determinantes nessa nova fase. Então, confira agora a lista dos 10 personagens mais fortes de Boruto. Em décimo lugar, Killer Bee. Embora já tenha se passado muitos anos, Killer Bee continua garantindo uma posição entre os mais fortes de Boruto. Além de um grande rapper, ele é considerado o segundo Jinchuriki mais forte. Com a recente morte de Kurama em Boruto, ele recebe a primeira posição. Nono lugar, Kaxin Koji. Um dos membros internos da organização cara, Kaxin Koji é um personagem que chamou a atenção dos fãs desde sua primeira apareção no mangá de Boruto. Como você já deve ter percebido, ele compartilha grandes semelhanças com o falecido Jiraiya. Saudades. De fato, Kaxin Koji é o próprio Jiraiya, mas é um clone. E assim como o original, ele tem acesso a todas as habilidades. A única diferença é que todas elas são mais aprimoradas ainda. Inclusive, no modo sábio, ele tem um perfeito. Algo que nem o Jiraiya tinha conseguido alcançar. Em nossa oitava posição, voltando rápido o vídeo né, nós temos a Delta. Delta é uma criação de amado, sendo considerada a segunda mais forte da organização cara. Graças aos avanços tecnológicos, Delta possui uma infinidade de habilidades. Por exemplo, ela pode absorver ninjutsu e disparar raios dos olhos como Superman. A sua luta com Naruto mostrou o quão incrível Delta era. Em sétimo lugar, Horashi. Por se tradar de um membro do clã extraterrestre, Horashi é capaz de usar estratégias e habilidades nunca vistas antes. É que ele fornece vantagem até mesmo contra os dois Kages. Horashi também pode voar e até sobreviver no espaço. No geral, os outros Tsuk Tsukes estão acima da média e Horashi está aí pra provar isso. Já estamos na nossa sexta posição e quem ocupa esse lugar é Kinshihiki. Falei errado de novo né? Eu sei cara. Ninguém menos do que o pai adotivo de Momoshi. Por conta disso, ele serve como um guardião e suas habilidades estão voltadas para proteger ele. Em uma das suas demonstrações de forças, ele conseguiu contra um Jinchuriki enquanto ao mesmo tempo enfrentava os oponentes que superavam o nível de Kage. Cara é foda mesmo hein? Em quinto lugar, Momoshi é tão poderoso que conseguiu consumir o seu pai na tentativa de se tornar ainda mais forte. Com tal poder, ele se tornou capaz de rivalizar com Sasuke e Naruto enquanto ambos usavam o poder dos Seis Caminhos. Além disso, Momoshi também é um exímino em Taijutsu. Ele possui dois Jutsu como Byakugan e Rinnegan. Em quarto lugar, Jigen. O líder de cara, Jigen é um receptáculo para algo mais grandioso. Mas apesar disso, ele possui algumas habilidades exclusivas que o tornam um dos melhores. A sua capacidade de escolher os objetivos é um nível microscópico. Por exemplo, a sua fonte de energia faz dele um adversário que poderia superar tanto o Naruto como o Sasuke. E falando no Sasuke, em terceiro lugar, Sasuke Uchiha. Sasuke pode não ter habilidades tão especiais, mas é inegável que sua força é uma das maiores do mundo. O seu Sharingan combinado com seu Rinnegan e todas as suas transformações fazem dele um aniversário complicado. O seu Suzano, Shidori e demais técnicas fazem dele um personagem com bem mais força bruta dos que mais citados até agora. E com a nossa medalha de prata, Naruto. Achou que ele até imprimido, né? Tá não, rapá. O mangá de Boruto provou que o Naruto realmente é o Hokage mais forte que já existiu. Além de todas as reformas apresentadas em Naruto Shippuden, ele também ganhou acesso ao modo Barion. O que lhe permitiu se tornar um dos mais fortes do universo. Porém, essa técnica era limitada e tinha um preço alto a se pagar. Mas mesmo assim, sua posição em segundo lugar é muito mais do que justo. Em primeiríssimo, Ishiki. Ishiki e Jigen são a mesma pessoa. A única diferença é que Jigen não passava em um receptáculo que escondia a verdadeira forma de Ishiki. Assim, possivelmente, ele é capaz de fazer tudo o que Jigen fazia, mas em pleno potencial. O que faz com ele ficar em primeiro lugar nessa lista de personagens mais fortes de Boruto. E aí, eu tô certo ou tô errado? Deixa aqui no comentário se você concorda ou se você discorda. Mas só deixa o like então. Deixa o like e se inscreve no canal, né? Por favor, vai. Então, deixa o like e se inscreveu. Legal, né? Só pedindo no final do vídeo. Aqui ninguém mais tá vendo o vídeo. Então, até a próxima. Valeu. Falou. Isso aí.